Pessoal, vamos assistir mais um vídeo aqui do Revista Oeste explicando qual é a solução para o Brasil depois da suspensão do X, o que vai acontecer, quem é o Elon Musk de verdade, em que o poderoso chefão topou um ativo que ontem mesmo mandou, foi buscar pessoas que estavam perdidas, cara, parece cena de filme, parece coisa de filme, o cara é o único que conseguiu ir buscar pessoas perdidas no espaço, ele é só isso daí, é só com esse cara que o poderoso chefão mexeu, é só isso gente, então já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos assistir mais esse vídeo que essa briga não acabou, vai ter muito o conteúdo aí pela frente e a gente espera a queda do chefão. A rede social X vale, segundo a decisão do Moraes, até que a empresa, a rede X, nomeie um responsável legal aqui no Brasil e também pague as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal para desbloquear perfis na rede social, só lembrando que o valor das multas ultrapassa 18 milhões de reais, Carlo Cauti, muito boa noite, a gente tem acompanhado esse embate do ministro Alexandre de Moraes e de Elon Musk, conhecendo aí o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, essa suspensão vale até a empresa nomear um representante ilegal, você acha que vai vir alguma coisa por parte da rede X, Cauti? Não, isso não vai acontecer, muito menos o X, o Twitter vai pagar as multas que lhe foram, que estão sendo cobradas. Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Alexandre Garcia, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público. Não vai acontecer uma nomeação de um representante ilegal no Brasil porque isso seria entregar essa pessoa diretamente para a prisão que seria decretada por Alexandre de Moraes. Elon Musk considera isso algo inaceitável e ilegal e, de fato, ele está certo porque, eventualmente, se a rede social, pessoa jurídica, cometer alguma ilicitude, a pessoa física, a representante, no máximo, deveria responder do ponto de vista cível, com o seu patrimônio. O patrimônio da empresa, na verdade, nem o dele, mas tudo bem, mas nesse caso ele seria preso. Então, essa ilegalidade que Elon Musk não considera aceitável e, por isso, não quer nomear um representante ilegal no Brasil. Mas também as multas, completamente desproporcionais, inaceitáveis e que também a rede social não vai pagar. Portanto, nenhuma, nem a outra coisa vão acontecer. Mas, Paula, enquanto a Alexandre e a Ana estavam falando, estava me lembrando, estava refletindo um pouco desse dia, infelizmente, histórico. Porque hoje é um dia que vai ficar marcado na história do Brasil como o dia da censura, provavelmente. Lembraremos desse dia no futuro e é um daqueles dias em que muda a chave de um país. A gente acorda para aquilo que está acontecendo em uma nação e me fez lembrar um dia que aconteceu 80 anos atrás, mais de 80 anos atrás, em 1938. A noite entre 9 e 10 de novembro de 1938 é a chamada Noite dos Cristais, Kristallnacht. Quando as tropas nazistas das SA e civis alemães também destruíram centenas de milhares de lojas e estabelecimentos de judeus, quebraram as vitrines e, por isso, o nome Noite dos Cristais. E, a partir daquele momento, a ditadura nazista se tornou muito mais dura do que tinha sido desde 1933, quando o Hitler tomou o poder. Alguns judeus perceberam, naquele momento, que não podiam mais ficar na Alemanha, que tinham que ir embora e deixaram o país e conseguiram se salvar do holocausto. Mas muitos preferiram ficar, não entenderam o risco que estavam correndo e acabaram perecendo. São esses dias, como a Kristallnacht, como outros momentos na história, que marcam a passagem de um país, de uma ditadura, de uma democracia para uma ditadura. Quem sabe hoje, que é o dia 30 de agosto de 2024, não seja a Kristallnacht brasileira. Não seja o momento em que o Brasil, de fato, não seja mais uma democracia. Perda o seu status democrático. E se junte, como a Ana estava lembrando, a países como Irã, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte. Porque o Twitter, ele só é proibido em ditaduras. Não existem democracias que proíbem o Twitter. No mundo inteiro, não há países que proíbem o Twitter. Eles podem colocar regras um pouco mais rígidas, um pouco menos rígidas. A União Europeia tem suas regras. O Digital Service Act, DSA, que também tem suas peculiaridades. O Musk critica, mas naquele caso ele respeita, porque não é evidentemente ilegal. Mas no Brasil, não. No Brasil, somos o único país que ainda se autoproclama uma democracia, mas que está atuando como uma ditadura. Está atuando como regimes autoritários, onde a liberdade de expressão é proibida. E só para terminar, Paulo, há dois pontos. Primeiro, vamos lembrar hoje que aqueles jornalistas, os pseudo-jornalistas e aqueles juristas que estão aplaudindo essa medida, que estão se descascando as mãos, aplaudindo esse absurdo, eles vão ficar marcados na história pela infâmia. O povo não vai esquecer disso. Essas pessoas vão permanecer com a marca da infâmia, porque eles apoiaram, assim como os alemães, em 1938, parte deles apoiaram a Kristallnacht, esses pseudo-jornalistas que publicamente estão apoiando essa censura absurda e abjeta, e esses juristas também que tentam justificar o injustificável, vão permanecer marcados na história do Brasil como infames. E o povo não vai esquecer disso. E o ponto número dois é a questão do bloqueio do VPN. Eu estava vendo aqui as notícias que estão chegando aos poucos. O Alexandre de Moraes não bloqueou apenas o Twitter. Ele proibiu também que qualquer brasileiro possa baixar no seu telefone os aplicativos VPN, independentemente se use ou não com o Twitter. Ou seja, isso é o prelúdio de outros bloqueios, de outras redes sociais, e do fato que ninguém vai poder usar VPN para saber o que acontece de verdade no Brasil e no mundo. Infelizmente, quem sabe hoje seja a nossa Kristallnacht brasileira. Espero estar errado. Pois é, Caute. A gente estava até discutindo aqui como é que ele implementaria isso na prática, a proibição de VPN, inclusive o controle de todos os brasileiros que podem baixar hoje um VPN numa loja de aplicativo. Evidentemente, é uma ameaça isso. Não é prático. É impossível fazer isso. Fazer o controle. Já seria impossível com os 22 milhões de brasileiros que usam o Twitter. Vamos prender todo mundo? Não seriam suficientes as prisões já superlotadas do Brasil. Vamos fazer o quê? Vamos começar a alugar estádios de futebol para prender quem usa o Twitter? É isso que vai acontecer no Brasil? Então, já seria impossível com os usuários. Imagina com 200 milhões de brasileiros só porque eles estão usando o VPN? Então, é o que é uma ameaça? Porque as pessoas têm medo que possa acontecer com elas aquilo que aconteceu com deputados federais, que mesmo tendo imunidade parlamentar, tiveram contas bloqueadas, com o próprio ex-administradora, ex-representante do Twitter no Brasil, que mesmo após ter renunciado, teve suas contas bloqueadas. E como é que essas pessoas vão ser notificadas? Muito simples. O STF vai notificá-las pelo Twitter, como fez com o Musk. Ou seja, o arbítrio e as ilegalidades são tantas que é suficiente falar, olha, você vai ser multado por 50 mil reais e as pessoas vão ter medo. Esse é o ponto. Essa ameaça é simplesmente para espalhar o terror entre a população brasileira e impedir que eles somente cogitem usar o Twitter, ou seja, desobedecer algo que é evidentemente ilegal por medo de ter suas contas penhoradas. Antes de passar aqui para o Alexandre, deixa eu trazer a declaração do Elon Musk, dono da Rede X, que já fez uma publicação. Por enquanto, na Rede X, a gente ainda consegue ter acesso aqui no Brasil. E a gente vai exibir na tela, então, uma das manifestações. A liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. E depois, ele publicou na sequência, o regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente. Então, manifestação do dono do X na sequência. E aí, Alexandre, eu até gostaria de ouvi-lo porque ontem até nós comentamos no programa, havia uma leitura de que o ministro Alexandre de Moraes talvez pudesse levar essa decisão de suspender o X para o pleno, para outros ministros, para dividir o fardo, vamos dizer assim. E hoje, ele decide, então, monocraticamente, numa canetada só, suspender o X. E vale lembrar, Alexandre, que essa decisão vem na esteira aí da série de reportagens da Folha, que revelou a troca de mensagens ali entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. E a gente, ou muita gente, achava, muitos analistas, de que ele iria colocar o pé no freio diante do que foi revelado, que é muito grave. E o que a gente tem visto nas últimas semanas é que ele colocou o pé no acelerador nas últimas decisões dele, Alexandre. Como é que você vê essas últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que culminou com essa gravíssima aí da suspensão do X? Essa expectativa de que você fala, Paula, é das pessoas que superestimaram o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, faltou... nunca teve prudência e continua não tendo. Isso faz parte da natureza totalitária de quem não quer saber de crítica. Embora tenha dito lá no passado, que no passado de logo ali, que quem não quiser ser criticado, satirizado, que não se meta em função pública. No entanto, é isso que está acontecendo. A base disso tudo, o doutor Freud explica. É o ego atingido. Então, vale tudo. Eu vejo, por exemplo, essa subserviência. Desculpem os que estão me ouvindo, mas é subserviência. É falta de cidadania. É falta de reação. Foi testada durante a pandemia. Com cúmplices de peso, assustaram todo mundo, mostraram covas que estão esperando cada um de nós, os caixões que estávamos esperando. Para saber se podiam nos dominar. E dominaram. Dominaram até as nossas cabeças. Nos convenceram de que não tinha tratamento. Não se trate porque não tem tratamento. E aí as pessoas morreram. Deu certo? Então dá para a gente dominar. Isso aí, meu Deus do céu. Que matéria-prima para o George Orwell, para fazer um novo livro. Brasil, 2024. Não era mais Oceânia, 1984. Perfeito. Ou, quem sabe, o Kafka fazer um novo processo. Processo Tupiniquim. Daria perfeitamente. Os ingredientes estão todos ali. O absurdo das coisas. Está tudo ali. É da natureza totalitária. O Carlos lembrou a Christa Narte, num 10 de novembro. E eu lembrei aqui, um ano antes, 10 de novembro. Aqui no Brasil. Estado novo do ditador Getúlio Vargas. Revolgou a Constituição. Agora, la loi se moa. A lei sou eu. Como a história se repete. É farsa, é comédia, sei lá o quê. Como se repete. Em 1937, a lei sou eu. Getúlio Vargas passou a governar com decreto-lei. E eu insisto no nosso encolhimento. Tem um encolhido mor. Chama-se, sua excelência, o presidente de um dos poderes. Da Câmara Alta. Do Senado Federal, que representa os estados supostamente federados do Brasil, que na prática é uma república unitária. Rodrigo Pacheco, por seu silêncio, sua omissão, não evitou o que está acontecendo agora. Portanto, é responsável também. Mas nós também somos responsáveis. Pelo nosso... Alguns, aqui na Oeste, falamos. Mas outros não falaram. Até o contrário. Justificaram e defenderam a censura. Que é proibida pela Constituição. Está vedado lá no artigo 220. E qualquer pessoa pode expressar o pensamento. Eu discordo de alguns que estão aí, que foram banidos. Discordo do estilo completamente. Acho horrível. Mas defendo até a morte o direito de falarem. Porque a crítica é muito melhor que o aplauso. O aplauso pode inflar o ego, pode nos fazer levitar, mas não vai nos fazer melhores. A crítica vai. Mas a burrice do totalitarismo da Coreia do Norte, da China, do Irã e do Brasil, acham que é preciso cortar a crítica quando ela é produtiva. É isso. A gente fica aqui... Na verdade, eu estou... Continuo a desabafar, Paula. Porque eu nunca vi nada parecido nesse país. O programa de hoje vai ser um desabafo coletivo, Alexandre. Agora, às 18 horas e 17 minutos, a gente faz uma rápida pausa. É, Brasilzão, virou piada mundial. Entrou para o ranking aí, né? Entrou para o time dos países onde o X não pode ser utilizado. Só que aqui no Brasil está um pouco pior que em alguns países, né? Em outros países, ainda os caras conseguem usar VPN. Porque o negócio é que esses países são ditaduras, né? E o Brasil entrou para o time. Entrou para o time. E nesses países existe um cara intitulado É como o presidente. Aqui é diferente. É outra coisa. São os togados. E o Barbudinho que não se cuide porque ele pode ser o próximo, né? Eu fico pensando Esses verdinhos, hein, cara? Cadê esses verdinhos do Brasil? O que esses caras estão fazendo? O que eles pensam sobre tudo isso que está acontecendo? Será que também estão todos alienados ao sistema? Por que a decisão não foi dada ontem de suspender? Porque se tinha dado 24 horas teria que ser ontem mesmo. Por quê? Provavelmente É, provavelmente Provavelmente Aconteceu muitas Muitas conversas Embastidores Posso fazer? Tem respaldo? Mas não tem, né? Se tivesse o respaldo esperado Se uniriam todos Não, vamos todos aqui Ninguém solta a mão de ninguém E a gente vai fazer junto Não, ninguém quis se envolver Nenhum deles Quiseram Se envolver Na bagaceira Que Pode sim Acredito, né? A gente tem que ter fé A gente tem que ter um otimismo De que o impeachment Ele é Tipo Não tem como não acontecer Não tem como não acontecer Até porque A dobrada de aposta agora Vai ser maior Uma coisa que está me assustando É o jornalista Glenn Arrotou para o mundo inteiro Que tinha 6 gigas Em mensagem E de repente Ele parou Parou com as mensagens E assim que ele parou Coincidentemente O poderoso chefão Avançou Mil grau Avançou Todo mundo esqueceu A questão do talha-ferro A questão do talha-ferro Vozes da minha cabeça Vozes da minha cabeça Me diz que Tem caroço nesse angu aí Tem alguma coisa aí, né? Aí vem agora O Elon Musk Falou que Já que vai ser suspenso mesmo Vai mostrar tudo Vai jogar Todas as ordens Antidonocracia Do direito Eu gosto Da ação Mas de ficar falando Essa palavra Sendo que ela não tem Significado aqui Então eu vou chamar Essa palavra De donocracia, né? De todos os atos Antidonocracia Que foi cometido Ele diz que vai Liberar esses documentos Para que o povo brasileiro Para que A justiça Parece até piada, né? A justiça brasileira Veja o que que tem O Brasil A partir do ano que vem Já vai ser sancionado Duras sanções E será que Mesmo através Dessas sanções O congresso Não vai agir Não vai fazer nada Porque se o congresso Não agir Agora Ontem Eu Temo de que A partir de 2025 Esse nome De poder legislativo Será esquecido No Brasil E a gente Vai ter Outro poder Chamado Poderoso Chefão É Eu sou a lei, né? O poder que Vai regir aí O Brasil E aí o negócio Vai ficar certo Porque se chegar A esse ponto Quer dizer Quer dizer que Os verdinhos Está do outro lado E aí lá se vai Uma ou duas gerações Pro ralo É O Brasil vai ter Muita gente saindo daqui Muita gente mesmo E a mobilização Vai ser grande A partir do ano que vem Eu acho que a mobilização Vai ser grande Se nada acontecer De pessoas saindo Porque O medo, né? Medo Por medo E pessoas Caramba Que tem empresas Aqui, né? Bicho Nunca imaginei Que viveria Isso, cara É triste